Música Música Uma boa noite pra toda rapaziada de João Pessoa Inglaterra Tem mulher solteira presente aqui Toma a armar Toma a armar Toma o vídeo Eu abri na cara desse fundo que eu sentia Depois de alguns minutos Fui no mundo a camisinha Parei no motopé Eu representei Repetindo pra parar você sentado E eu abri Sentando com os carrinhos Só na malistinha Toma o meu, tá machucando coleguinha Sentando com os carrinhos Só na malistinha Toma o meu, tá machucando Eu acertou De beijo De um prazer, ela já deu relaxer Eu acertou De beijo De um prazer, ela já deu relaxer Eu acertou Uma semana no bolsarinho Só na malistinha Toma o meu, tá machucando coleguinha Sempre mano os carrinhos Só na malistinha Toma a armar Toma a armar latches ham De De Forte De 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 De